Quem não gosta das festas de junho? Eu pelo menos adoro. Ontem foi a abertura oficial de um dos maiores ícones que anuncia os festejos juninos aqui em Belém. A levantação dos mastros dos arrastões do Arraial do Pavulagem. Olha só. Os mastros chegam em cortejo para a abertura oficial do Arrastão do Arraial do Pavulagem, que esse ano marcou o retorno da quadra junina em Belém. O festejo saiu da escadinha e coloriu a Avenida Boulevard Castilhos, França. Nem o cair da noite pôde tirar o brilho do Batalhão de Estrela, que esse ano toma as ruas da capital com mais de 800 brincantes. A tradicional levantação dos mastros é uma festa feita pelo povo, que não esconde a emoção. É muita emoção ter voltado o Arraial do Pavulagem há dois anos sem ter. Nossa, muita felicidade. Fruto de uma homenagem de um enredo de carnaval, a dona Neire conta pra gente que os mastros foram integrados no Arrastão há 20 anos e se tornaram uma tradição. Em 2002, a escola de samba bolibole convidou o Sancari para homenagear o Ronaldo Silva, que é filho de Cachoeira do Arari. Então, Cachoeira do Arari tem uma grande tradição com os mastros de São Sebastião. Como teve muita repercussão positiva, aí a gente reuniu com o Arraial e colocamos no mastro. Parente, eu não sei tu, mas eu não consigo ficar parado. Se tu não se preparou pra esse seu jogo ainda dá tempo, é só treinar um passinho pra lá e um passinho pra cá. Que domingo tem Arraial do Pavulagem! Que bom estar celebrando a vida de novo, né? A proximidade, a unidade, a solidariedade, o respeito. É isso que a gente prega sempre aqui, né? E te ver o sorriso no rosto das pessoas é o nosso pagamento pra tudo isso, né? Então, viva a cultura popular, viva a vida! O Arrastão do Arraial do Pavulagem é isso. Tambores, maracas, boi-bombás e quadrilhão. Não tem como não se contagiar com o cortejo. Tudo se mistura ao ritmo da música ancestral. Afinal, são 35 anos de pavulagem, que promove uma manifestação cultural que consegue ser, ao mesmo tempo, tradicional, contemporânea e universal. E a Rafaela Collins estava enlouquecida ali na reportagem. Agora, olha só, os arrastões nas ruas Belém vão ocorrer em todos os domingos deste mês. Começando nesse domingo, vai até o dia 3 de julho. A concentração é sempre na Praça da República, a partir das 8 da manhã. Participa, vai, porque é muito animado.